E hoje eu trouxe um tratamento top aí pra vocês aí que estão com problemas com as unhas naturais, que quebram, descamam, que não crescem. Vem comigo que esse tratamento aí vai te ajudar a fortalecer as suas unhas em 10 dias. Olá, amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Márcia, aqui mais uma vez com mais um vídeo de dicas pra vocês. E hoje eu tô aqui com a Blunt. Isso mesmo! Essa linha de tratamento maravilhosa que eu vou trazer pra você aí, auxiliar aí você que tá com problema com unhas fracas, quebradiças que não crescem. Então vem comigo nessas dicas de hoje. E eu já fiz até dois vídeos falando desse kit de blindagem da Blunt. Maravilhoso! Que eu usei, aprovei e indico pra vocês. Também hoje, pela primeira vez, vou usar aqui os esmaltes da Blunt. Isso mesmo! A linha de tratamento de esmaltes Core Trat. E também, já vou apresentar pra vocês que eu testei, amei, me apaixonei. E o Top Coat da Blunt também, efeito gel, secagem rápida, com durabilidade até 10 dias. Gente, eu fiquei apaixonada nesse Top Coat. E como eu sempre falo pra vocês, no rótulo de todos os produtos, sempre vem todas as informações necessárias de cada produtinho. Lembrando que, toda a linha de unhas da Blunt é hipoalergênica e vegana. E pra começar esse tratamento, nós vamos iniciar aqui, aplicando o kit blindagem nas unhas da Blunt. Já tem vídeo aqui, mostrando passo a passo, como fazer certinho pra vocês, hein? Corre lá! Vou deixar na descrição do vídeo aqui, a resenha desse kit de blindagem de unhas da Blunt. Eu começo, então, aí, passando fibra de nylon. Isso mesmo, que é o passo 1 do kit de blindagem. Em seguida, eu venho aqui com o nivelador fosco, que é o passo 2. Só pra lembrar vocês, esse kit de blindagem da Blunt, ele também é 9-free. Isso mesmo, quer dizer que ele é livre de nove componentes causadores aí de alergias. E fica assim as unhas preparadas com a blindagem. Lisinhas, prontinhas pra receber a esmaltação. E essa é a primeira etapa do nosso tratamento de hoje. Em seguida, vou vir com o esmalte maravilhoso, que eu testei e amei, da linha Core Trat da Blunt. Gente, maravilhoso! Esse aqui é a cor Silver Dust. É um prata, gente. Maravilhoso! E eu tenho uma super novidade pra você que ainda não conhece a linha de esmaltes da Blunt. Isso mesmo! A linha de esmaltes da Blunt, a Core Trat, além de cores lindas, maravilhosas e estilosas como essa que vocês estão vendo, também tem sua fórmula hipoalergênica e com ativo natural na sua formulação, extraído da semente de aipo, que proporciona fortalecimento e estimula o crescimento natural das unhas. E como vocês estão vendo aí, gente, duas camadas já cobre super bem. Esse esmalte também é efeito gel, secagem rápida. A fórmula dele é internacional, longa duração, gente, cor e tratamento em um único produto. Isso mesmo! Enquanto você tá esmaltando as suas unhas aí, você já está utilizando produtos aí pra fortalecerem e ativar o crescimento natural das suas unhas. E pra dar um charme na nossa esmaltação, vou usar o Luz das Estrelas, que é o esmalte glitter também da linha de tratamento Core Trat da Blunt. Gente, olha que fofo, super delicado. Ele contém flocos maiores e os floquinhos bem delicadinhos, os glitters bem delicados mesmo. E eu decidi fazer um esponjado, como vocês vão ver aí no vídeo. E vai ficar super fofo. Lembrando que o esponjado não precisa molhar a esponja quando vai fazer com glitter, igual quando vai fazer com esmalte cremoso, tá bom? A esponjinha tem que tá seca mesmo. E olha já como tá ficando. E eu faço duas vezes esse esponjado, tá bom? Eu confesso que eu estava doida pra testar esses esmaltes da Blunt, da linha Core Trat. Porque eu tava ouvindo muitas blogueiras falando dele e eu queria muito testar e eu fiquei simplesmente apaixonada, gente. E olha como está ficando a nossa esmaltação. Olha que delicadeza que já está ficando aqui a nossa esmaltação. Super delicado esse glitter. E agora vem o Top Coat aí, que é o carro-chefe pra dar mais durabilidade na nossa esmaltação. Isso mesmo. Ele é efeito gel com durabilidade até 10 dias. Secagem super rápida. Também é fórmula hipoalergênica, vegano. O acabamento, puta, brilhante, gente. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. E sabemos, claro, que pra durar 10 dias temos que tomar aqueles cuidadinhos que eu sempre dou dica pra vocês aqui no canal, hein? E eu finalizei aqui a esmaltação. E olha como ficou, gente. Isso mesmo. Olha que delicado. Eu cortei as minhas unhas. Quem me segue sabe que eu sempre tô mudando o formato das minhas unhas porque elas crescem muito. E por que elas crescem? Porque eu sempre tô usando produtos que garantem aí a qualidade aí pras minhas unhas serem fortes e saudáveis. Produtos aí que contêm ativos e também, claro, cuido da minha saúde. Óbvio, né? E esse tratamento que eu trouxe pra vocês, eu tenho certeza que em até 10 dias vai ajudar a fortalecer as suas unhas. Se você está com problemas aí com unhas fracas, quebradiças, essa linha da Blunt é simplesmente maravilhosa. E sem contar que é hipoalergênica, vegana, o kit de brindagem é Nine Free. Resumindo, sem contraindicações, você aí usar essa linha aí de tratamento da Blunt. E eu quero que você faça aí na sua casa e depois volte aqui no vídeo e me conta nos comentários se funcionou com você também. E aí, gostou do vídeo de hoje? O vídeo sobre como ter unhas naturais fortes e saudáveis em até 10 dias. Isso mesmo! Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês com mais essa dica de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau! E eu já ia me esquecendo. Vou deixar pra vocês aí na descrição desse vídeo o link pra vocês terem acesso a esses produtos maravilhosos da Blunt. Beijo, beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!